Agora eu vou conversar com o candidato Luiz Rosas, vou me dirigir aqui para o nosso local de entrevistas. Candidato, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Setorial para conversar com a gente. Eu que agradeço, Bruno, a você e a TV Setorial pela oportunidade de a gente estar conversando com a população e esclarecendo todos os pontos que forem necessários. Legal. Então a gente vai começar a entrevista agora, o tempo de 13 minutos e meio passa a contar agora. Agora, candidato, no DivulgaCande, o local onde são divulgadas as informações sobre todas as candidaturas, estão lá as informações, o senhor tem 48 anos, é advogado, candidato a prefeito pela segunda vez, foi candidato em 2016, mas o senhor não cadastrou os seus bens no registro de candidatura, assim como já não tinha cadastrado na última eleição. Por que isso? O que eu gostaria de saber é assim, é assim que o senhor vai tratar o tema transparência? Bruno, estou sendo transparente nas informações ali em constância. Eu não tenho bens em meu nome, os bens que eu tenho são a minha família. Esses bens eu tenho, mas são os bens maiores que não têm valor patrimonial. E bens patrimoniais eu não tenho nenhum. Nem em casa, nem em carro, nada? Nada, nada. Tenho nada. E por isso que não tem nada declarado. Exatamente, por isso, peça a razão. O senhor tem como candidato a vice-prefeito o ex-prefeito da cidade de Pindamonhangaba, João Ribeiro, que esteve na administração municipal entre 2005 e 2012. O ex-prefeito João Ribeiro é denunciado no escândalo na Verdurama, no qual o Ministério Público identificou, entre outras coisas, superfaturamento na compra de alimentos com desvio público de dinheiro, gerando prejuízo para Pindamonhangaba na casa de 3 milhões e 300 mil reais. O senhor acha que é prudente que a cidade eleja ele novamente? Olha, Bruno, com certeza é prudente, porque foi a melhor gestão dos últimos 30 anos em Pindamonhangaba. Esse fato isolado desse processo, aliás, eu sou advogado nesse processo, existe a denúncia, porém nada ainda foi comprovado. O meu cliente, e também vice, ele é inocente das acusações que foram apresentadas. Tenho plena convicção da inocência dele. E é prudente que Pindamonhangaba nos eleja, porque nós temos o melhor projeto para a retomada do crescimento, um crescimento verdadeiro e não a maquiagem de última hora, como está sendo feito na atual gestão. Mas entre as alegações ali, é de muito mais de desconhecimento do caso do que de não ter ocorrido, porque a ocorrência dele o Ministério Público já identificou. Mesmo nessa falta de conhecimento, é prudente que a gente tenha um vice-prefeito que, digamos assim, não sabia do que estava acontecendo? Na verdade, não são essas alegações de defesa que nós apresentamos no processo. Na verdade, o que nós apresentamos no processo é a falta de identidade de qual conduta que ele praticou. O Ministério Público não apontou nenhuma conduta praticada pelo João Ribeiro. O fato dele ser prefeito ou ter estado prefeito não dá condições para poder uma pessoa ser condenada. É como se você estivesse em uma emissora de TV e se algum funcionário fizesse alguma prática ilícita e o dono da empresa ser penalizado, sem saber e sem ter praticado qualquer conduta. Mas ele assim é o dinheiro público pelo qual ele é responsável. E foi tomada as providências, foi instaurada, as sindicâncias foram apuradas. Aliás, ele tomou providência logo de cara, mandando ofício para o Ministério Público e para a própria Câmara Municipal para fazer a investigação. Bom, vamos avançar aqui para outros temas. No seu plano de governo, tem uma proposta, tem muita proposta que vai exigir um grande investimento financeiro. A gente vê ali que tem diversas promessas, só para citar alguns exemplos, terminal de transporte coletivo em Moreira César, Araretama, construção de escolas e creches, construção de centro esportivo, construção de centro de educação ambiental no Parque da Cidade, melhora de estradas rurais, entre diversas outras propostas que exigem bastante dinheiro. De onde que vai vir toda essa verba? A gente vai ter corte em outras áreas. Em quais áreas o senhor pretende cortar para poder investir nessas? Para poder realizar esses compromissos, porque eu digo que eu não faço promessa. Nós temos compromisso com a cidade. Nós temos compromisso com você, cidadão de Pindamangaba. Promessa, o povo já está cansado. Então, e aliás, o nome da coligação é compromisso com Pindamangaba. E nós vamos trabalhar muito, arregaçar as mangas de verdade e ir buscar dinheiro. No governo do Estado e em Brasília. Porque é isso que é ser prefeito. E não ficar sentado três anos e deixar para fazer correria na última hora e reter dinheiro público durante três anos do orçamento, fazer pessoas ficarem na fila. O nosso trabalho vai ser de buscar recurso em Brasília, buscar recurso no governo do Estado para realizar todas essas obras. Aliás, precisamos enxugar a máquina pública. Esse é o primeiro passo que nós vamos fazer. Mas qual é o caminho para conseguir esse dinheiro, essa verba federal, estadual? É algum deputado, é algum ministério? Como que o senhor vai realizar? Primeiro caminho é ter o que nós temos, projeto. Sem projeto, você pode bater na porta de qualquer deputado, de qualquer ente federativo. Se você não tiver projeto, não vai conseguir a verba. Então, nós temos o projeto, vamos atrás dos deputados, vamos atrás do governo federal, vamos atrás do governo do Estado e vamos conseguir trazer. O meu vice fez muito pela cidade e eu tenho certeza que eu vou fazer muito mais. Está certo. Uma outra coisa que a gente gostaria de perguntar é sobre mobilidade urbana, né? Em relação ao transporte público, o senhor disse que pretende criar terminal em Moreira César. A primeira pergunta é, é esse que está sendo construído pela atual gestão? Na verdade, o terminal que nós estamos prevendo, aliás, os terminais que você até comentou agora há pouco, são terminais urbanos. Três, Araretama, Moreira César e na região leste, em qual bairro? Cidade Nova. Nós vamos fazer terminais pequenos para transporte urbano. O que nós vemos aí, esses dois elefantes brancos que a atual administração está fazendo, aliás, fazendo sem ter previsão dentro das ferramentas de planejamento, uma delas é o plano municipal de mobilidade, não tem previsão desses dois terminais que estão sendo construídos. Também, o plano diretor que está na Câmara para ser aprovado, ainda não foi aprovado. Então, não há nenhum planejamento para a execução desses dois terminais. E nós vamos realizar terminais menores para atender o transporte urbano, porque os terminais que estão sendo construídos hoje, eu tenho certeza que nem o prefeito sabe para que ele construiu isso. Talvez só para poder dizer que tem alguma obra realizando na cidade. Aliás, foi feito empréstimo para um deles fazer, sangrar o dinheiro público com o empréstimo para um terminal que, ao meu ver, não tem utilidade nesse momento para a cidade. A cidade precisa de muito mais do que esses terminais que estão aí. E o que o senhor pretende fazer com esses dois? Esses dois nós vamos conversar com a comunidade, que é dinheiro público, e a gente precisa conversar com a comunidade do que realmente elas querem. Porque, na verdade, o bom gestor é aquele que ouve a população, não faz da orelhada ou da forma como ele acha que bem entende. O diálogo vai ser sempre uma prioridade no meu governo. No plano da saúde, constam 13 propostas que vão desde a ampliação, o aumento de funcionários, a construção de um centro de reabilitação, também programas de prevenção, ações voltadas à saúde do idoso, da mulher, entre outros. O senhor acha que consegue implementar tudo isso em quatro anos, não é pouco tempo para tanta coisa? Não, eu tenho certeza, Bruno, que a gente consegue. Porque nós vamos fazer um governo sério, como eu falei, trabalhando de verdade, desde o primeiro dia, e não ficar reclamando durante três anos, enganando a população, retendo dinheiro. Nós vamos fazer um trabalho sério, vamos trabalhar dia e noite e vamos realizar. Aliás, é importante que você pode observar no nosso plano, o nosso plano é voltado na área da saúde para a prevenção. Hoje, o que nós temos em Pinão e em Gama na saúde é um caos, investe na doença, que é a ponta, que é urgência e emergência. Não se investe a atenção básica. Esse é o meu plano de governo, investir a atenção básica, garantir a prevenção para que não tenha que ser gasto dinheiro na ponta com a doença. É política de saúde, não política de doença que nós vamos fazer. Também ainda sobre o seu plano de governo, ali na área da educação, consta uma lista de ações que o senhor pretende fazer se for eleito. Por exemplo, construir novas creches e escolas para atender a demanda do município. Mas não tem muitos detalhes ali. Não tem, por exemplo, nem a quantidade de creches e escolas que o senhor pretende construir e nem os locais onde elas vão ser construídas. Como que a gente vai saber exatamente a quantidade, os locais, para avaliar, por exemplo, se isso é viável ou não? Bom, o detalhamento dos locais nós vamos fazer com planejamento, coisa que não tem nessa atual gestão. Nós vamos ter planejamento. Eu posso dizer de antemão que um bairro que há muitos anos precisa de creche, nós vamos construir, que é o bairro da Cidade Nova. Esse é um local pontual, um bairro grande, com uma grande demanda. Aliás, nós vamos inaugurar cinco creches que estão aí, que essa administração herdou e não inaugurou até agora. As placas estão lá. Inauguração, março de 2017. Mais uma vez, a atual gestão, o que fez? Reteve essas obras, segurou para soltar agora. Então, nós vamos ter respeito com o dinheiro público e vamos ter política de Estado, não política de governo e não política de manutenção do poder, que deixa a população sofrendo para poder fazer obra de última hora. O senhor falou aí já alguns momentos, em diferentes momentos, sobre planejamento. A fase de planejamento não é essa da campanha, antes de ser eleito, justamente para que, quando assumir o governo, já comece com os trabalhos? Não, na verdade, a fase de planejamento, Bruno, é na elaboração do PPA. O PPA, ele começa no primeiro ano de governo do gestor, programando para os outros próximos quatro. Nós vamos assumir a Prefeitura em 2021, com o PPA, que é o Plano Plurianual, da atual gestão, que foi elaborado em 2018, com validade até 2021. Então, em 2021, é o ano de planejamento, para os próximos quatro anos. É assim que funciona a máquina pública, é assim que a Constituição Federal determina. Então, digamos assim, que se o senhor for eleito, no ano que vem, é um ano mais de continuidade em relação ao que está sendo feito, já que... e sem grandes mudanças, e aí um planejamento para mudar a partir de 2021. Em 2021, em 2022, no caso. Exato, até porque, por conta de mais um erro, foi declarado calamidade pública em Pinda, com a questão da pandemia, e Pinda não estava e não está em calamidade pública, porque as vagas nos hospitais estão tranquilas, e com isso engessou Pina Mangaba, para receber 18 milhões do governo federal, se recebeu os 18 milhões e Pinda está engessada até 31 de dezembro de 2021. Não vai poder fazer reforma administrativa, não vai poder ter ajuste do servidor, não vai poder contratar mais funcionários. A cidade está engessada, porque o atual gestor preferiu declarar de calamidade pública sem estar, para receber os 18 milhões e fazer compra sem licitação. O senhor teria feito uma gestão diferente na pandemia, é isso? Sem sombra de dúvida. Uma gestão mais real do que nós temos. Nós temos um sistema de saúde, já de muitos anos, que dá conta tranquilamente do recado. Fazer declarar calamidade pública sem estar em calamidade pública, é irresponsabilidade. A cidade de Pina Mangaba tem o menor índice de mortalidade entre as médias e grandes cidades aqui da região. O senhor avalia que não foi positivo essa gestão? Olha, é importante a gente falar a verdade aqui, até para poder esclarecer. Essa questão de taxa baixa de letalidade foi graças às empresas de Pina Mangaba, que compraram exames para os seus funcionários. Então, quanto mais você faz mais testagem, menos vai ser a taxa de letalidade. Você pode fazer esse levantamento. Não, eu estou falando aqui de mortes pelo total de habitantes, não diante do número de testes. Não, mas a taxa de letalidade é medida com relação ao número de exames. Quanto mais exames de pessoas positivas... Ok, mas e em relação a habitantes também? Não, com relação a habitantes... Esse número eu não tenho com relação aos habitantes, eu tenho com relação ao número de testes. E o que a administração pública divulgou nas redes sociais e na imprensa foi comparativo, não com o número de habitantes. Não, mas aí a gente aqui no Jornal Setorial divulga todas as semanas a atualização e estou te dizendo que realmente, não estou nem falando do que a administração pública divulgou, não. A gente divulga aqui o levantamento que a gente faz com números de todas as cidades. Pinda tem a menor mortalidade diante da população, não diante do número de testes. Diante da população, o papel quem teve, o grande papel foi a própria população, que respeitou as normas sanitárias e fez o distanciamento e isolamento social. Eu entendo que a administração pública fez pouco do que ela podia fazer, muito mais. Aliás, Pinda pode muito mais e merece muito mais do que está sendo feito. Já falamos aqui, então, até nesse assunto um pouco de economia. O senhor pretende, diz no seu plano de governo, que pretende criar um parque industrial de tecnologia 4.0. Taubaté teve uma promessa de outro candidato há alguns anos parecido com isso, não foi feito nada no local. Como o senhor pretende viabilizar isso em Pinda? Nós vamos viabilizar com a parceria da iniciativa privada. E também nós vamos criar o poupatempo do empreendedor. Nós vamos dar agilidade para aqueles investidores que queiram se instalar em Pinamangaba. Rapidez no licenciamento para que eles possam realmente acreditar na cidade. O tempo acabou exatamente no fim da fala do candidato. Agora, candidato, o senhor tem mais um minuto para as suas considerações finais direto para o povo de Pinamangaba. Bom, eu quero aproveitar aqui e conversar com você de Pinamangaba e dizer que eu sou a melhor opção para poder governar a cidade pelos próximos quatro anos. Tenho um plano de governo pautado em compromissos e não em promessas. Aliás, Pinamangaba está cansada de promessas e está cansada de maquiagem. Vou trabalhar os quatro anos. Temos as melhores propostas e vamos pensar em valorizar a nossa cidade. E vamos retomar pinda para pinda. Pinda precisa ser governada por pessoas que conhecem a cidade e não ser governada por grupos políticos externos que não conhecem a realidade da cidade e faz com que a cidade sofra como ela vem sofrendo nos últimos tempos. Três anos sem fazer nenhuma ação positiva chega na última hora para manter no poder e fazer o que nós estamos vendo nessa maquiagem. Então, no dia 15 de novembro, é votar 14 de luz rosa para a pinda voltar a crescer e se desenvolver. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço a sua presença aqui, candidato. Um prazer te receber aqui no Jornal Setorial e esclarecer as suas propostas para o nosso público.